Ótimo dia para você que segue as redes sociais do Ibiapaba, 24 horas. Ótimo dia para você que trafega aqui pelo centro de Tianguá, para você que conduz carro, para você que conduz moto, principalmente para você que conduz carro, minha gente, é o seguinte, nós estamos aqui nessa área que compreende que as ruas deputado Manuel Francisco e conselheiro João Lourenço aqui no centro de Tianguá para trazer a informação do seguinte, olha, muito em breve, todo esse trecho aqui, ele passa a funcionar com vagas de estacionamento rotativo. E o que é isso? Trocando em minutos, é a velha cobrança da zona azul, do cartão zona azul. Portanto, muito em breve, todos que estacionarem por aqui, os condutores de carro, porque moto continua não sendo cobrado, mas para carro, todos que estacionarem aqui nessa área, nessas vagas, deverão ter o cartão zona azul, certo? Por enquanto, está havendo apenas aí uma orientação por parte dos agentes de trânsito, eles estão orientando uma campanha aí informativa, mas a partir do dia 16 de janeiro, essa cobrança passa a valer, portanto, quem não tiver com o cartão zona azul, quem estacionar seu carro por aqui e não tiver com o cartão zona azul, pode ser multado. E atenção para a multa, segundo o Código dos Trânsitos Brasileiros, minha gente, quem estaciona sem colocar aqui o cartão, comete aí uma inflação grave, com 5 pontos na carteira, e o valor da multa, minha gente, é de R$ 195,23. Portanto, tem que ficar atento, certo? Essa cobrança passa a valer já a partir do próximo dia 16 de janeiro, e por enquanto, havendo apenas aqui uma campanha informativa por parte dos agentes de trânsito, e a Pabla 24 Horas traz essa informação para você. Então, tem vários pontos de venda credenciados, aí espalhados pelo centro da cidade, mas aqui próximo também tem dois pontos de venda, que é aqui no varejão Jota Frios e no mercantil o Fernando. Obviamente, muito em breve, outros pontos de venda do cartão também serão credenciados, mas por enquanto, esses dois é que já estão funcionando. Então, portanto, a informação para você aqui para a feira de carro, cartão zona azul vai ser exigido a partir do próximo dia 16, também para essa área aqui no centro de Tianguá.